Senhor Jesus, porque eu posso ver mais um dia. Fala isso pra Jesus, você que está aí agora, você que amanheceu. Eu fiquei feliz porque hoje cedo eu liguei no IML e não tinha nome de ninguém lá. Aí eu falei, glória a Deus, porque meus amigos estão vivos. Meus amigos da estrada, seja muito bem-vindo. Vamos chegar. Eu tô caçando uma fruta. Volta aqui. Uma fruta pra tomar café, olha. Volta aqui. Vai gostar de trepar em pau desse... Volta aqui. Eu tava caçando café da manhã pra ele. Vai ser menino, rapaz. Com treino trece. Ai, desconfia.